Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje, na nossa sétima técnica para resolução de circuitos elétricos, eu vou comentar com vocês sobre a famosa ponte de Winston. E eu vou te dar três tipos diferentes, três maneiras de reconhecer uma ponte de Winston. Olha só! Aqui eu tenho a maneira mais clássica de enxergar uma ponte de Winston. Nesse caso aqui, a gente precisa identificar se a ponte está em equilíbrio ou não. Para saber se a ponte está em equilíbrio, ou seja, se esse resistor aqui do meio não é atravessado por corrente elétrica, a gente precisa apenas fazer o produto cruzado dos resistores aqui. Se o produto desse resistor por esse foi igual ao produto desse resistor por esse, a gente fala que a ponte está em equilíbrio e não há passagem de corrente elétrica por esse resistor aqui do meio. Então, vamos lá! Aqui eu tenho um resistor de 4 e de 6, então, vamos lá! Vamos lá! 2 vezes 6 tem que ser igual a 3 vezes 4. Então, 3 vezes 4. Do lado de cá eu tenho 12, do outro lado eu tenho 12. A igualdade está verificada. Dizemos, portanto, que essa ponte aqui está em equilíbrio e esse resistor não funciona. A gente pode retirar ele do circuito, tá? Isso aqui não é mais um nó, isso aqui também não é mais um nó. Então, agora o circuito fica trivial, eu tenho apenas um resistor de 4 em série com um resistor de 6, dando 10, vamos aqui em cima. E aqui embaixo eu tenho 2 em série com 3, dando 5 aqui embaixo. Então, agora o circuito fica trivial, né? Aqui eu tenho 10 em paralelo com 5, dá para fazer a resistência equivalente, e achar a corrente total no circuito com os procedimentos que a gente já conhece aqui nas nossas técnicas aqui do Física Mais. Essa é a primeira maneira que uma ponte pode aparecer para você. Existe a segunda maneira que é essa aqui. Isso aqui também constitui uma ponte de Winston, só que a geometria está um pouco diferente do que a gente está acostumado a notar. Para você perceber que isso aqui é uma ponte, eu vou nomear os nós e a gente vai distribuir os resistores na ponte original, como a gente conhece, que foi o nosso exemplo 1. Então, aqui eu vou chamar de A, aqui de B, tá? Então, se aqui é A, esse nó aqui também vai ser A, ok? Esse nó aqui de baixo vai ser B, tudo bem? Quando eu passo daqui para cá, eu atravesso um resistor, então eu tenho que dar outro nome ao nó, eu vou chamar esse nó aqui de C e esse outro nó aqui eu vou chamar de D. Então, vamos distribuir esses resistores aqui no formato original da ponte, que é o formato que a gente está mais habituado, né? Então, aqui estão os polos da bateria, que eu vou chamar de A e B, tá? Aqui vai ser o nosso polo A, do outro lado vai ser o polo B da bateria. Olha só, por aqui eu vou ter aqui um outro nó C, ok? E aqui eu vou ter o nó D. Então, veja que a configuração é a mesma daqui de cima, só que o que muda é apenas a geometria do circuito, né? Na verdade, esse esquema aqui é muito parecido, na verdade é idêntico o de baixo. Então, olha só, esse resistor de 1 ohm está ligado entre A e C. Então, eu venho aqui e ligo ele entre A e C, ok? 1 ohm aqui para baixo. Esse outro resistor aqui de cima está ligado entre os pontos A e D, dois ohms ligados de A a D. Eu volto aqui na minha figura original, de A a D coloco dois ohms. Muito bem. Olha só, esse camarada aqui agora. Esse resistor aqui, resistor de três ohms, está ligado de C a B. Então, eu volto na minha figura original da ponte de Winston, procuro de C a B, aqui, ó, de C a B. E aí, eu vou colocar o nosso resistor de três ohms. Está faltando apenas dois. Vamos voltar para a figura. Aqui eu tenho um resistor ligado de D a B, ok? D a B, seis ohms ligados de D a B. Volto aqui para a minha figura. De D a B, eu vou ter aqui os seis ohms, ok? Falta o resistor do meio e, logicamente, o resistor do meio vai ser esse meu amigão aqui, ó, de quatro ohms, que está ligado de C a D, ok? Então, falta aqui um resistor de quatro ohms ligados de C a D. Vamos ver agora se a nossa ponte está em equilíbrio. Vamos lá. Vamos ver se o produto cruzado dos resistores é igual. Vamos lá. Um vezes seis. Um vezes seis. Será que é igual a três vezes dois? Três vezes dois. Aqui vai dar seis. E aqui vai dar seis também. Olha que maravilha. A nossa ponte está em equilíbrio. Muito bem. Então, esse resistor aqui de quatro não funciona. Eu tenho dois em série com seis e um em série com três. Então, aqui eu vou ter oito em paralelo agora com quatro. Fica muito fácil resolver o circuito. Então, voltando aqui na minha figura do problema, esse resistor aqui é o que não funciona. Então, se você encontrar um circuito desse tipo aqui, saiba que ele é uma ponte de windstone disfarçada. Eu tenho dois em série com seis e um em série com três. E esse camarada aqui no meio não funciona. Esse terceiro tipo aqui já não é mais muito trivial. Eu tenho um circuito aqui que parece uma coisa meio estranha. Mas olha que interessante. Isso aqui também é uma ponte de windstone equilibrada. O problema fala que esse resistor de dois ohms não funciona. E ele pergunta qual o valor de x, qual o valor dessa resistência aqui. Aqui eu tenho uma fonte de tensão de DDP desconhecida, resistor de 10, resistor de 4, resistor de 5 e um resistor de x. Como é que a gente faz para descobrir que isso aqui é uma ponte? Eu vou fazer a mesma coisa do circuito 2. Eu vou nomear os nós e tentar distribuir esses resistores aqui no formato que a gente conhece da ponte de windstone. Então, vamos lá. Eu vou chamar os extremos da bateria de A e B, como sempre. Então, o polo positivo é A e o polo negativo é B, ok? Se eu passo, se eu tentar chegar a esse nó aqui, obrigatoriamente eu tenho que passar por algum resistor, né? Então, se eu vir aqui, daqui para cá, eu passo por um resistor, chamo isso aqui, portanto, de C. Daqui para cá, eu também passo por um resistor, tenho que chamar esse nó aqui de D, ok? Então, agora eu vou distribuir todos esses resistores no formato original de uma ponte de windstone para saber se vai dar tudo certo, como a gente já imagina. Então, aqui os polos da bateria, como sempre, A e B. Aqui vai ser A também, né? Não atravesso nada, então aqui vai ser A. E do outro lado vai ser B. Vamos tentar distribuir aqueles resistores aqui na figura original, da ponte de windstone. Vamos lá. Vamos começar por esse camarada aqui, ó, que está ligado de B a C. Esse de 10 ohms está ligado de B a C. Olha só. Aqui na minha ponte, esse aqui vai ser o ponto C, né? Daqui para cá, eu atravesso um resistor. Daqui para cá, eu também atravesso um outro resistor. Então, aqui vai ser D, ok? Então, aquele de 10 ohms estava ligado entre B e C. Então, entre B e C, eu coloco aqui o meu resistor de 10 ohms. Muito bem. Vamos voltar agora para a figura. Esse aqui já foi. Vamos tentar matar esse aqui agora, ó. Esse de 4 ohms está ligado entre B e D. Então, a gente volta para a figura. De B a D, B a D, eu vou ter o de 4 ohms. Muito bem. Dois já foram. Vamos voltar aqui para a figura. Eu vou ter o resistor X, que está ligado de A a D. X está ligado de A a D. Volto aqui para a figura. De A a D é o meu resistor X. Muito bem. Volto para a figura. Tenho aqui esse de 5, que está ligado entre A e C. De A a C, eu tenho 5 ohms. Volto aqui. Entre A e C, eu tenho 5 ohms. Está faltando o resistor que não funciona. Olha que maravilha para a gente fechar aqui. O resistor que não funciona está ligado de D a C. C a D. Então, volto aqui para a figura. E ligo ele de C a D. Logicamente, é esse aqui que não está funcionando. Ligado de C a D. Como ele falou que esse resistor aqui não funciona, a gente conclui que a ponte está em equilíbrio. Se a ponte está em equilíbrio, o produto cruzado das resistências tem que ser igual. Então, ponte em equilíbrio me diz o seguinte. 10 vezes X tem que ser igual a 5 vezes 4. Então, 10X tem que ser igual a 20, não é isso? Ou seja, X facilmente tem que dar 2 ohms. É o valor dessa resistência aqui. Espero que você tenha curtido essa técnica. A gente aprendeu algumas maneiras alternativas de descobrir se um circuito é ou não uma ponte de windstone. Fique ligado aí que já já vem a nossa oitava técnica para a resolução de circuitos. Muito bom te ver por aqui. Um forte abraço e até os próximos episódios. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto